O que é isso? Não o curas, quero muito mais do que estar assim, muito mais Sabes bem que tudo mudou, com o limite eu vou e dê-te o que sou E sempre existiu para mim, nunca teve um fim, eu te digo sim O poder de lutar jamais vai acabar, nunca mais Mas basta de desejos secretos, o sonho em si Começo por ti Vais perceber que sou a primeira, a viver o sono a minha maneira Ganho o amor da minha barbeira, pra tudo acabar Tudo vai mudar, tudo vai mudar Tudo vai mudar, tudo vai mudar Tudo vai mudar, tudo vai mudar Não sou o Atlético Finges que não vês para esquecer A incerteza que o sonho tem, nada posso temer enquanto eu fizer Tudo vai Sabes bem que não é só a paixão, a doce tentação do meu coração Tenho a vontade que me prende a ti, assim como tu, por isso estou aqui Nada me faz parar, sem primeiro alcançar Muito mais Mas basta de desejos secretos, o sonho em si Começo por ti Vais perceber que sou a primeira, a viver o sonho a minha maneira Na tua amor da minha barbeira, pra tudo acabar Tudo vai mudar, tudo vai mudar Tudo vai mudar, tudo vai mudar Vais perceber que sou a primeira E tudo vai mudar, não sou o Atlético Vais perceber que sou a primeira, a viver o sonho a minha maneira Da tua amor da minha barbeira, pra tudo acabar Tudo vai mudar, não sou o Atlético Vais perceber que sou a primeira, a viver o sonho a minha maneira Na tua amor da minha barbeira, pra tudo acabar Tudo vai mudar, não sou o Atlético Que bom, é que é?